O que aconteceu em Angola nos últimos dias? Neste vídeo vamos fazer um breve resumo do primeiro que aconteceu em Angola nos últimos dias. SIC detém responsável de repartição fiscal da AGT em Benguela. O governo angolano concede 60 viagens gratuitas por mês nos transportes públicos para estudantes de 6 a 15 anos de idade. A província do Ambo tem 46 escolas ilegais no ensino geral. Famílias no sul de Angola vão à Namíbia à procura de comida em contentores de lixo. Devido à seca severa no sul de Angola, várias famílias estão a recorrer a contentores de lixo na República da Namíbia para encontrar comida. O padre Pio Wakusanga, da Associação Construindo Cidadania, relata ao jornal RFI que a situação é crítica na província do Cunene, onde a fome extrema está a causar desnutrição severa, levando à morte de idosos e crianças. As famílias desesperadas esperam que os contentores de lixo namibianos sejam despejados para procurar restos de comida. Organizações não governamentais e defensores dos direitos humanos têm apelado ao governo angolano para declarar estado de emergência alimentar na região sul, devido à fome que afeta dezenas de milhares de famílias em resultado da seca. Minha família, este assunto do sul de Angola é um assunto que o governo angolano faz tipo um coro que não está a acontecer. Todo angolano sabe que a seca no sul é severa e por isso a pobreza extrema no sul que é seu. Eu não estou a dizer que a pobreza sustenta mesmo lá no sul, não. Em todo o território nacional a pobreza vive, a pobreza respira, mas no sul do país a pobreza atingiu níveis alarmantes. E o grave é ver o presidente a gastar milhões de dólares no evento em Portugal para limpar a sua imagem. E figuras que supostamente são a favores do povo angolano participaram neste jantar de luxo. Enquanto que esse dinheiro poderia servir para conseguir mitigar pelo menos a situação da fome extrema no sul de Angola. É triste, é lamentável. João Lourenço, presidente da república, faça alguma coisa. Porque a situação no sul do país continua ruim. Os do sul são obrigados a andarem vários quilômetros para entrarem na Namíbia e começarem a vê-la nos contentores de lixo de lapiteu para comerem. É uma vergonha tremenda. Lembrando que somos nós quem fornecemos energia à república da Namíbia. Esse país é triste, é lamentável. É alguma coisa fora do comum. Eu não consigo apoiar o MPLA. Não dá. Quem apoia o MPLA está matando o povo angolano. Essa é a verdade. A tua opinião nos comentários desse vídeo. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês. Vou subir um estresse para mais vídeos no canal pessoal. Quem não está inscrito, pôs no canal. Deixe o like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notícias. Não fica a perder nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi. Como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto? Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem, Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto, a agência trata para você. Para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha fã. Pela terceira vez em um ano, óculos do busto de Agostinho Neto, na entrada do Nova Vida, foram roubados. Esses óculos aí do Mangushi, então, sofri bué. Estão sempre roubaram esses óculos. Eu não sei se é para mandar uma mensagem a uma angústica. O senhor não está bebendo um país que você deixou. Está mal, tirem para o óculos para você ver bem. Porque estamos a sofrer. Ou é mesmo só, mesmo só, o que querem pesar os óculos do mais velho. Ou querem vender. Ou mesmo só, não sei. Mas é pela terceira vez que roubaram esses óculos aí, minha família. Eu quero ouvir a tua opinião. É uma mensagem? Ou é só mesmo só um roubo assim, básico? Outras famílias foram deitadas abaixo as suas residências, aqui no setor 2, na zona de Pacuaco. Eles acusam a senhora Mize, uma senhora que se diz ser proprietária do espaço e filha de neta de antigo José Eduardo dos Santos. Rato vai te fazer ficar doente, sabe? Rato tem uma doença muito grave. Nós não podemos comer rato, Cosme. Eu vou botar. Vou deitar agora. Então, meu Deus, como é que eu tiro esse rato aqui? Hoje de novo. Os chineses não são culpados. Os chineses não são culpados. Olha a população. Será que é para o senhor Agostinho Neto ver o sofrimento do Mangolé? Será ou não será? A tua opinião nos comentários desse vídeo. O Serviço de Investigação Criminal SIC deteve no passado dia 16 de maio, Joaquim Alberto Fernandes, técnico tributário da Administração Geral Tributária, AGT, residente em Benguela, por supostamente existirem fortes indícios de ter incurrido na prática dos crimes de falsificação de documentos, associação criminosa, participação econômica em negócio, falsidade informática. O acusado foi entregue ao Tribunal de Relação ao Cuidado do Juiz de Garantia, Antônio André. Minha família, se você gosta do nosso canal e você quer ajudar o nosso canal a crescer, ok? Já que existem muitos vídeos nossos que não são monetizados, você pode se tornar membro deste canal. É muito simples. Assim que você entrar no nosso canal do YouTube, vai ter aí uma barra, essa que vocês estão a ver na tela, ok? Seja membro. Seja membro. É uma contribuição mensalmente muito, muito, muito básica, minha família. Existe nível de membro, ok? E sendo membro, você vai receber os vídeos em primeira mão, horas antes de nós tornar os vídeos públicos. Então, é um próprio mecanismo que o YouTube oferece aos criadores de conteúdo. Então, minha família, seja membro deste canal e faça parte da mudança. Ah, não, estresse. Eu não tenho cartão Visa, não tenho Mastercard, não tenho Paypal, não tenho nenhum método de pagamento online. Só uso mesmo contas da banda. Não tem problema. É só você contactar o nosso WhatsApp. Vai fazer a tua contribuição. Vai ser membro, mas de uma forma diferente. Vai fazer parte do grupo exclusivo. É a minha família. Tamo juntos. Vamos ver, né, se realmente o homem mesmo fazia falcatruas. Mas se fazia falcatruas aí é complicado, porque tem muita gente que quer emprego. Quer ganhar de forma digna. Mas também tem Wedewi, que quer crescer rápido na vida sem aceitar o processo. Existe um processo pra você vencer na vida. E se você pular etapas, você vai acabar mal, minha família. Ok? Você trabalha, recebe salário. Pra que se meter em avarias? Pra quê? A tua opinião, minha família. Quarenta e seis escolas privadas das noventa e oito em funcionamento na província do Ambo encontram-se em situação ilegal, denunciou esta terça-feira o vice-governador para o setor político, social e econômico, de nome Angelino. Durante um encontro com os responsáveis das instituições do ensino privado, Angelino destacou que esta situação compromete o sistema de educação e exige uma ação imediata. Ele ressaltou a necessidade de esforços conjuntos entre o setor da educação e as escolas para legalizar essas instituições que já estão em funcionamento, de modo a contribuir para o crescimento da população estudantil. O responsável sublinhou que a legalização das escolas é crucial para impulsionar a oferta formativa. É isso aí, minha família. Existem vários colégios que não estão legalizados. Isso está a acontecer na província do Ambo. Mas em Luanda também existem boas de escolas assim e colégios assim. Por quê? Burocracias, boas de exigências e os responsáveis não conseguem. E o mais lesado é o aluno. Porque o aluno não conseguiu se matricular numa escola pública e optou por estudar num colégio. Só que o colégio que ele estudou não está legalizado. E quando vai chegar o momento de pegar os certificados, começam aí as danças. Ah, não amanhã. Ah, não amanhã. Ah, não amanhã. Por quê? A instituição não está legalizada. Então é necessário que o governo angolano possa criar um programa para facilitar a legalização de colégios. Ok? Isso é muito importante porque o sistema de educação pública não funciona. Ok? E o nosso plano B é o sistema de educação privada. A tua opinião, minha família, boas de escolas privadas não estão legais. 46. É muita escola, minha família. A Empresa Nacional de Bilheteira, responsável pela emissão e venda de passes e acessos de transportes públicos no país, anunciou que o governo atribuiu um benefício aos estudantes de 6 a 15 anos de idade, com frequência até a 9ª classe. A medida concede até 60 viagens gratuitas por mês para facilitar a mobilidade dos estudantes no trajeto de casa para a escola e vice-versa. Esta iniciativa visa aliviar as despesas das famílias e garantir a segurança e a mobilidade dos transportes públicos. Para obter o passe social, os estudantes devem apresentar bilhete de identidade ou cédula de estudante, uma fotografia tipo passe, bilhete de identidade do encargado de educação e mil quanzas. O que você achou desta ideia do governo angolano? Eu discordo. Sabe por quê, minha família? São 60 viagens. Quer dizer que 30 para ir, 30 para voltar. Ok, existem pessoas que vivem em zonas que devem pegar 3 a 4 autocarros. Como é que fica, então? O cálculo não bate certo. E outra coisa, e os outros estudantes da 10ª, 11ª classe, os universitários, não vão receber nenhuma ajuda? Temos que pensar em país, temos que pensar em todos. Porque o aumento do preço do autocarro não caiu bem para nenhum angolano. O certo era aumentar pelo menos as 30 ou 80 quanzas, ou 100, mais ou menos, mais 150, subiu demais. E a matemática não bate certo. A diferença do táxi normal e autocarro é só de 100 quanzas. Não dá certo. Não dá certo. As paragens estão vazias, ultimamente, estão vazias. Por quê? O táxi custa 200. Autocarro 150. Vais optar por pegar um táxi mesmo. E os cobradores não estão flexíveis com as crianças. Estão a expulsar aqueles que não têm mesmo dinheiro. E os cobradores não têm mesmo dinheiro. E os cobradores não estão vazias, estão vazias. E os cobradores não são vazias. Governo angolano Pensem muito bem Nessa vossa ideia brilhante Porque essa vossa ideia brilhante Não está a ajudar O povo angolano Eu acho que para facilitar para todos O preço Do carro deve baixar E dar um passo A todos os estudantes Não só aos da Nona classe Não, 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 não A todos mesmo Os universitários podem pagar Uns 50 quanzas mesmo também Pelo menos Porque o país está mal E o governo não pode criar Planos, ideias Que vão nos ferrar ainda mais Não está certo, minha família A tua opinião nos comentários desse vídeo Se gostou, deixe o seu like Me repartilha Para mais que tenham acesso a esta informação Para mais que tenham acesso a esta informação Para mais que tenham acesso Até a próxima